Tá chegando a parte, hein? Finalmente encontrei! Agora ninguém vai me deter! Por que ele não absorveu o poder da... Brooklyn e o Coelho? E o seu dinheirinho? É a bola do Sonic mesmo. Olha que vagabundo gostoso. A única coisa que vocês não limparam mesmo foi a minha carteira. Você é uma piada. E sempre vai ser uma piada. Caralho. De graça. Não dá pra ter medo o tempo todo. Ah, você que pensa. Eu sou igual a Luigi. Eu sou medroso, mano. Se alguém pegar comigo na rua, sai correndo. Melhor que Sonic. Pô, sim, me desculpa, mas o filme do Sonic é uma obra-prima, cara. Um e dois. Tubulação de ouro. E dando problema. Quem é o cachorrinho bonzinho? Olha o pelo molhado. Quem é o bom... Pai, o que você acha? Eu acho que você é louco. Caralho. E o pior, arrastou o seu irmão pro ralo também. Caralho. Podia ter um jogo com esse gráfico, né? Mas Nintendo... Mas Nintendo... Tu imagina, daqui a 15 anos, vamos achar essa animação baixa de qualidade? Não, mano. Essa animação tá perfeita. Daqui a 15 anos não vai mudar muito, não. Tá perfeitinha. É perfeitinha. Você tá aí? Pô, tu já viu aquele filme do Tintin? As Aventuras de Tintin? Luíde! Aquele filme é antigo. Você já viu a animação daquele filme? Meu amigo! Olha, é perfeito, meu irmão. Eu vi ele caindo por um cano, tinha um nevoeiro e eu achou que tinha um... É, tipo, unha, tá? É, isso não é bom, não. Não é, não? O seu irmão... Pra criança, hein? Pode ele matar os animais? Filme de criança? Eu acho que o filme seria um pouco mais interessante se explorasse mais esse mundo aí do que o mundo do Mario. Papo 10 mesmo. Pra receber mais interessante. Caramba, adorei esse cano. Caramba, meu irmão. Cadê a gostosa? Quero ver a boa, maravilhosa. A Buda. Princesa, o que vamos fazer? Não vou deixar que ele fosse mal a você. Olha pra gente, somos fofinhos. Eu vou convencer o grande exército do Krung a nos ajudar. Deus? Ele é humano. Aliás, você é humano, né? É, é que você é tão bacinho. É, olha só. Rie de mim, se quiser. Mas vai me ajudar a achar o meu irmão. O que é que você pode dar um dedo na mão de uma mulher? Por favor. Na carga, né? Tudo bem. Vamos ver se você encara. Safará, gosta de apanhar. Comeria? Quem? O Mario? Tranquilo. Vocês acham que isso fosse assunto de barra, Chacão? Eu já olhava logo o meu pau, filho. Ó, a mãozinha. Encontre os inscritos aí. Ela não te odeia? É claro que ela me odeia. Mas isso me faz amá-la ainda mais. Que gadão, hein? Aquela franjinha de coração. Mas e se ela disser não? Então vou usar o poder da estrela e destruir o reino cogumelo. Preparem-se para o maior casamento do mundo. Caralho, casa comigo, senão... Ou mato toda a sua família. Vou usar isso aí. Mandar um ótimo pra Thaizinha aqui agora. Oh, meu Deus. Mano, é muito bom fazer isso. Eu chutava os castelinhos de harina dos meus amigos quando a gente ia na praia, mano. Era muito bom, mano. Acho que ninguém gostava de mim. Não tem tolho de mulher, não? Como é que eles se reproduzem? Tem sim. Ele não é importante. Que isso? Imagina se fosse o Mario falando que aqui a mulher não é importante. Eita. É isso, botando o Mario lá embaixo. Brabo. Ó, que linda. Deixaram o bebê cair no bueiro, filho. Aí, tá vendo a chave? É forçado? Porque ela cresceu e aprendeu a ser eles, pô. Por isso que ela é boa desse jeito. Mas se a princesa acha ele atraente? Se tiver bom gosto, deve achar! Leva ele daqui! Quero ver se esse Mario é dourão quando me vira eliminar o irmão dele! E aí, podia falar que o Mario era viado, né, mano? Ficava safe. Deu mole. Ele é viado, mamãe. Ih, fodeu. Chegaram no novo canal, hein? Chegaram na Twitch. Uhuhuhu! Uhuhuhu! É exatamente assim que eu não tiro, todo mundo deu o queijo e apareço pra ver o filme. O projeto aí, filho. Finalizado. Ica? Foi mal. Então, como eu quero que essa luta dure mais do que cedo? Foi pra isso que vocês vieram? É o diabo, Dekka! O quê? Vai, vai, vai! E aí, quando ganho do iniciante no Tec? O cara com uma vitória no 3 Perfect. E me acho ainda. Caralho. Desiste. Calma aí, meu nome. Não é da sua conta pra ser empolgado. Olha só, macacão gigante. Quem chamou de macaco? Que isso? Caralho, calma aí, meu nome. Pra criança. Agora que ela vai ficar com o morrabão, filho. A raba, filho. Olha essa cachoeira, mano. Olha o rabo, filho. Quer ir dar um tapão nesse rabo branco? Tem alguma coisa assim no seu mundo? LGBT? Não. Que isso, Mario? Não tem avenida de arco-íris. Tem sim, hein? São bichinhos de estimação. Não acredito. É, vem pro Brooklyn que eu compro uma pra você. Olha que eu vou. Caralho, que merda. Tá legal, tá legal. Chatão, mané. Dá pra ir pra um monte de gênero. Ó, que maneiro. É por isso que você é a princesa. Eu tô, tipo, sarrando agora. Moleque, olha essa água. Papo 10, Tais. Isso aí é um absurdo, tá, mano? Tudo pra comer uma buceta, hein? Falei o mesmo pela Taisinha? Com certeza. Não é louco. Eu seria o Bowser. Ah! Uh, carne fresca pro moedão. O que é que é o Bowser? Ah, não, gente. Não, cuidado. É, o meu pai também me achou uma piada. É? Bom. Seu pai tem razão. Quer saber? Vai, mentira, mais. Caralho. Eu nem conheço seu pai, mas curti ele. Vai, vai, um com outro. A bolota preta. Ó, que gato. Ela tem um peitinho maneiro, hein? O Bowser é pagão, mano. E o Luigi e o Mario são cristão. Por que o Bowser é pagão? Ih, a outra pele de não morrer. Será que eu morrer queimado na lava lentamente, é bom? É da hora. Sentir tua pele queimando até tu morrer. É que o único bicho preto do filme é o vilão, mano. É o bicho que estrói, que explode. Como é que ele aguentou um soco de sendo humano? Ih, fudeu. Viraram LGBT. Pega. Conselado. Eu disse que ia te dar uma tartarudinha. Nada mal, bigordudo. E Luigi, você... Ó. São os meus bambinos. Agora é bambino, né? Filha da puta. Rafa é pobre e só deu dois reais. Pelo Pix. Percebeu que no filme não tem tores gêmeas. Então... Então é canônico? Eles ficaram no outro mundo. É melhor, né? Naquele mundo ninguém gostava deles. Deixa eu ver. Oi. Meu nome é Albedo. Eu sou fanboy. Eu gosto muito de dar meu cozinho. Eu gosto muito de dar meu cozinho. Eu gosto muito de dar meu cozinho. Eu tô todo cheio de palma. Toda... Vocês comiram a minha cozinho? Eu gostaria muito. Você poderia me comer? Por favor. Você poderia? Eu não consigo me fazer mais fino que isso. Você... Poderia? Hum? Comer meu cozinho. Deixa eu ver. Cara, o que é isso, Albedo? Que porra? Qual é o contexto disso, cara? Como é isso... Você pode decidir, Albedo? Obrigado.